Ultra Animations, você ainda apaga duas publicações que você colocou na sua comunidade, aí depois posta duas coisas. Um, um vídeo que você vai fazer falando mal de mim e do adiota. Outro, é que você fez uma publicação me chamando de travesti e blá 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 blá. Cara, pode fazer o que você quiser, você acha que pode mandar em todo mundo aqui? Não pode. Não pode mandar nem no YouTube, mas você pode fazer vídeo falando mal de mim, falando mal dos outros, pode falar, cara. O adiota tá, ó, tô nem aí pra ti e você só quer fazer essas coisas aí pra ganhar visualizações, achar que tá certo.